Bom dia galera, bem vindos a mais um vídeo, mais uma puxada, infelizmente fiquei três dias aí sem puxar de novo, devido ao clima ruim, começou com um ventinho pela manhã, no outro dia estava um vento mais forte e depois choveu, hoje ainda não está 100%, vira e mexe, vem um ventinho, mas está bem calor, acredito que ir e me voltando assim não vai fazer mal, então hoje a gente vai puxar aí e vamos que vamos. Bom, antes de sair o Kratos, que estava paradão, estava churrilhando, esses dias que eu fiquei sem puxar, ele estava churrilhando bem, logo ele vai aprontar, igual o Spider está no caminho, eu ouvi um coleiro chamando ali, deve ter coleiro hoje, o Spider está cantando bem, logo, logo vai abrir, está vendo o ventinho? Olha lá, é fraco, mas é foda, esqueci de trazer o ganchinho que eu falei que ia trazer para pôr aqui, amanhã se eu lembrar e se eu conseguir puxar amanhã eu trago, vamos pendurar o bicho aqui, vamos pendurar o bicho aqui, aí ela está pesada, vamos pendurar aqui, cadê o ganchinho perdi? Aqui, olha, vamos ver o que vai dar hoje, está puxadinho aí, colocar o Kratos ali, no lugar que ele gosta, Aqui, olha, olha o ventinho, olha, olha o ventinho, olha, está beleza, a gente não vai fazer mal não, O Kratos aí No cantinho De costume E o Spider Pior que não dá pra ver se tem coleiro aí Esse deve ficar nessa sementeira aqui Deixa eu ver se dá pra ver Alguma coisa subindo aqui Tem um passarinho comendo sementeira ali Mas não dá pra ver que passarinho quer não Parece uma feminha de coleiro Bem louco Bom, eu vou sentar aqui De truço celular Esperar um pouco Depois eu vou colocar o cantinho aí do irmão Pra ver se dá mais uma tiçadinha Já deixei preparado aqui Deixei no jeito Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Já deu um canto Foi baixo Mas deu Tchau 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 Vamos acompanhando aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL